Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam muito bem-vindos, obrigado por ver. No vídeo de hoje nós continuamos a nossa série gravada de God of War Ragnarok. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse conteúdo com vocês e olha quem está ali e não está muito feliz. É, mano, ela. A Freia, cara. Se você não está ligado, o que está rolando? Por que ela está com essa roupa? Por que ela está com essa cara de poucos amigos? É, mano, dá uma olhada nos episódios anteriores, tá? Que eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado o link da playlist para que você possa ver todos os episódios certinho, tá? Você que está acompanhando, muito obrigado. Deixe o seu like, como você já vem fazendo de costume para ajudar o nosso trabalho. E vamos lá, cara. Vamos continuar. Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? Tá. Agora nós vamos para Panaheim. E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições, mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freir não faz parte disso. Não é o que o meu faro diz. Nem minhas bolas. Ok. Brock, como sempre, sendo o melhor, né? Não tem como, velho. Eu sinto a força da maldição vinculativa. A origem está mais adiante. Me sigam! Caraca, mano. Está mais abafado do que uma latrina de musculo-hai. E tem o mesmo cheiro. Deve ser culpa do Fimbo Winter. Mas se vai ajudar esses dois a ter impas... Essa é uma aliança temporária, Miner. Qualquer coisa além disso exige confiança. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. Vanaheim. Ae, que tal um enigma para aliviar o clima? O que é que corre sem perca? Que fácil! Um rio! Esperava mais de você, Brock. Você vai ver só, espertalhão. Muito bom. Olha o Pru-Pru. Ok. Caras, estamos em Vanaheim. Até que não tem muita coisa para pegar. Eu acho que aqui, completar as coisas vão ser bem fáceis. Eu acho, né? É só ir olhando bem, para não perder nada. Olha, está vendo? Só que isso aqui eu não consigo ainda. Com certeza a gente vai ganhar algumas coisas. Lá para o Endgame. Eu não sei. Nossa, falei, é um Buffalo? É mesmo, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Por aqui. Ah, não. Há algo errado. O meu feitiço, ele está sumindo. O Fimbo Winter faz dessas. Não entendem? Serei a arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Eu não tenho. Oxi. Então vamos. Você podia contornar a maldição do Odin esse tempo todo. Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. Que legal. Vale. O Fimbo Winter faz essas coisas. O Fimbo Winter faz essas coisas. Ok. O que é aquilo ali, velho? Olha lá. Um macaquinho esquisito. Tá. Não é um macaquinho, mas é esquisito. É um homem, mano? É um gnomo, um duende, sei lá o que. Nossa, que lugar bizarro. Caramba. Cuidado onde pisam. As plantas ficam mais agressivas com a unidade. Tá. Tá. Eu conheço esse mercado. As vilas faziam comércio aqui. Por que nunca reconstruíram? Parece interessante. Ah, o Brock vai ajudar. Olha lá. Mentira. Mano, olha o Brock, velho. Isso faz o coração bater forte. Ah, eu esqueci o quanto eu gosto de limpar a sujeira. Mano, o Brock lutando, velho. Que incrível. Nossa, você não deixa uma amigalha pra trás, né? Não. Preciso subir aqui. Pra onde será que todo mundo foi? Devem ter se retirado. Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia. Não há como saber quantos restaram, nem como chegar até eles. Os Zayzir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao Mimir. Eu nunca quis guerra contra o Zayzir. Eu não tinha cringado o casamento pra acabar com ela. E que sucesso foi. Obviamente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento. Invadiram de novo? Quando eu fui exilada? Cara, pelo jeito o Mimir fez muita merda em muitos reinos, né? Caraca, velho. Você já escreveu um poema? Não. Claro que pergunte, idiota. Hum, esse aqui eu não sei o que que é, não. Não, não. Hum, foi. Hum. Boa Kalil, achei que eu não ia cair nessa Boa Kalil, achei que eu não ia cair Eu acho que eu não consigo chegar ali, consigo? Tá esperando o que? É pra ordem Pô, cara Olha lá O Kalil, opa Cara, você acha mesmo que ela vai nos deixar em paz e você ajudar? Sem querer Eu não sei Eu vou ajudar Depois disso Certo O mercado é Deixa eu ver Ah não, mano Isso aqui é o do raio Deixaram várias coisas pra trás Uma pena deixar tudo pegando pó É um jeito de interpretar Vamos lá em cima de novo Olha ali o breguer night Ok, mas nessa não É uma pena Aposto que aqui seria o lugar perfeito pra uma loja Ah não, Zinglana Rhein Isso seria algo pra si Cara, acho que é isso Vamos embora Mano, não é possível Tem mais uma coisa, velho Tá, mas aquilo ali eu acho que é do outro lado Oh, o que que é isso? Você É, me ataca logo Pede o bloco ao resgate Com esperança O que foi? Quer falar alguma coisa? Desem busca Voltar aqui me traz lembranças do seu casamento Gente chique E cara da boa Mas também lendo do seu irmão Fazendo um escândalo Por que você continua falando dele? O meu irmão não lhe diz respeito Você entendeu isso? Ah, entendi tudo Mano, ele tá encarnado com o Freyr Certeza que esse cara ainda vai aparecer Mano Aí Isso aí, Kalil Deixa nada Tá, o caminho é ali Mas sabe como é né Tem nada Uou As plantas ficam mais feridosas conforme a pressão Prepare-se Prepare-se a nós Escuta Eu sei como família pode ser difícil Eu e o Sindri ficamos brigados tanto tempo Que era como se eu não tivesse um irmão Ah, eu admito que tenho parte da culpa nisso Por ter me mandado Mas isso nunca me impediu de pôr a culpa nele Ah Mano Mano Ele tá encarnado mesmo Quando chegar a hora de encarar o Freyr de novo Eu vou Vem cá Vem cá Você me entendeu? Não vai ser comigo presa nessa situação absurda Ah É Por quê? Que coisa de orgulho eu sei Espero que a sua situação se resolva mais rápido do que a minha Olha lá mano Que história bonita Vai te catar Vai você Ai que da hora mano Cadê o terceiro mano? Falta Falta um terceiro Ah lá em cima Deixa eu ver Falta a letra R Não Boa Isso aqui foi o que a gente usou É Isso aqui foi o que a gente usou Cadê mano? Um Dois Ali Mas não alcança não hein Nossa mano Não alcança mesmo Ah Me dá um R Me dá um R Obrigado Maçãzinha Como o Odin afastou todo mundo Que armas ele obrigou os anões a fazerem Quanto foi só o Mione Um homem só consegue causar tanto dano assim Depende da arma E do homem Com certeza Você por exemplo né Kratos Até sem arma Esse rio Ele era cheio de barcos Com pessoas vindas de outras vilas Cara Corvo de Odin tinha um só e a gente já pegou Cara pegamos tudo Falta só um Único Item desconhecido Que eu acho que é o Aquele baú que a gente passou Que tá com os cogumelos e a gente não tem ainda Muita Arma pra Olha isso O que é isso? Agora não cara Temos companhia Que isso irmão? É tem cara de ser bravo Se sensibilizar Já era Já era nada Aee Chamando todos os fostink Das vezes tem duas fly O Nossa! Ok, tem esses bangs que eu não consigo Eu ainda vou prender alguma coisa Para tirar esses cogumelos E isso aqui Isso pelo menos fica adicionado no mapa Não fica nada Mas é umas runas muito loucas Que está no ar aqui Esperem, se quiserem continuar inteiros É com você O seu povo não quer visitas? Eu não sei Não são mais o meu povo Olha aí Que bom que o velho Brock está aqui para salvar você Opa Merda Oxi Acho que a gente devia ir atrás dele Fiquem atentos Tá Ele é importante Mas o lutinho é mais Então deixa eu dar uma olhadinha Tem nada Beleza, vamos embora Eita Eita O velho Caolho O velho Caolho mandou outro Deus Para fazer o trabalho sujo dele É o Freier É o Freier Não precisa de ameaças Cara Ah, eu conheço essa voz Sabe Cortaria a sua cabeça Mas parece que cheguei tarde Ah, é Achei que não fosse perceber, cara Eu lembro de você Caraca, olha a cara dele Você vendeu minha irmã Para aquele Otário Foi um pacto de paz Ah É mesmo? E a paz? Hum? E onde é que está minha irmã? Uma prisão em Asgard? Ao menos está viva? Responde! Cara, eu gostei desse personagem Com sangue Basta! Gostei desse personagem O que é isso? Como pode usar a voz dela? Sou eu, Ingvi Não temos tempo agora Só me escute Esses homens estão a meu serviço Eu vim reivindicar O que tiraram de mim Já é tarde Você não pode desfazer nada Eu posso Eu vou Agora, deixe-os passar Matei seu sobrinho, tá? Então Só para constar Ei Servem a minha irmã? Hum Bom Quem não serve Soltem ele Gostei desse maluco, mano Você ia me deixar pendurado daquele jeito? Sua bruxa velha Fica quieto, azulão Vem cá Olha aí Bom Achei quem eu estava procurando Acho que vou ficar por aqui mesmo Vai, é? Alá Como quiser Esse Essa era a Anã que ele estava procurando Amiga Tal Olha só Cara, se não se importa Posso falar com o Lorde e Freyr? Cara, eu gostei do modelo do personagem, mano Do Freyr E o jeito dele, né, mano Curti, mano Curti, curti Arrumamos isso para você ir e vir dos reinos quando quiser Vamos saber Opa Tem armadura nova, hein Duas Duas armaduras Espirituais E esse daqui É Coragem do Sol Então vocês podem me ajudar É bem parecida com o que a gente estava utilizando anteriormente Com essa daqui, ó Cadê? Com essa daqui Não vai me apresentar esse copão de leite quente que você usa como guarda-costas? Claro que eu vou É o Kratos Mas pode chamar ele do que der na telha Que botalha Kratos Lunda Conheço faz tempo Bom Pelo menos você tentou Ahn Pô, legal, legal, legal Armaduras legais Uma, na verdade, é um recolor É uma Uma variação Da armadura que a gente já tem Tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver O dano corpo a corpo do Kratos aumenta com base na fúria dele Dano sofrido Que seria letal É absorvido pela fúria disponível Olha aí, interessante, hein Uma armadura leve e estilosa Que fornece mais vitalidade a quem usa Ela é aclamada pela beleza dela Que só se compara do próprio sol Nossa, essa versão mais rica dela aqui É realmente muito bonita Né? Dano corpo a corpo aumenta Com base na fúria Então se a gente tiver com uma Pô, isso aqui é legal, cara Gostei Vocês estão ligados, né? A fúria ali embaixo em vermelho Conforme maior a fúria Maior o dano E quando a gente toma dano Que seria letal É absorvido pela fúria disponível A gente não morre Cara, isso aqui é bom Caraca Eu mandei ver, diz aí Muito bom Criado com sucesso, mano Vou até fazer a outra já também Só pra ter Isso não te protege nem de um corte de papel Concordo Isso não te protege nem de um corte de papel Agora isso aqui sim Isso não te protege nem de um corte de papel Para, que isso aqui protege sim Vem não Beleza Isso não te protege nem de um corte de papel Beleza Isso não te protege nem de um corte de papel Isso não te protege nem de um corte de papel Não dá pra gente melhorar Porque não tem Hacksilver Mas por incrível que pareça A gente tem aço enânico Olha aí Nossa, isso aqui tudo pado Vai ficar lindo Tá, eu gostei dos atributos Alguma coisa especial? Por enquanto Opa Pedra de ressurreição Importantíssimo Vamos lá vender uns artefatos Para ficar com o dinheiro Para ficar com o dinheiro Beleza Para ficar com o dinheiro Cuidado para não morrer, ouviu? Cara, está todo mundo reunido aqui, velho Olha aí Anões Aqueles malucos que brigam com a gente Vamos que este acampamento continue secreto Com espadas enormes Entendeu? Não vou colocá-lo em risco Não vamos revelar nada Ótimo Elfos Caraca, brother Elfo Um elfo escuro E um elfo Olha isso Fala com ele Não devia estar indo embora, forasteiro Talvez ele possa ajudar Não precisa ser antipática Tenho vários motivos para ser Sai daqui Vai, cuidado, pássaro Nossa, cabreira Elfo luminoso Ó, a prova de que Pode dar certo, né? Olha aí Cara, tem guerreiros de tudo quanto é lado Espera aí, eu não vou falar com ele agora não Vou falar com ele depois, mano Pô, mano, é um bagulho de vento, mano Como é que eu cuido disso aqui, velho Opa Pô, mano Pô, mano Tem bastante coisa aqui para continuar Deixa eu ver É, tem que falar com o homem, não tem jeito Vambora A gente está sob ocupação desde Perdi a conta Qual é o seu plano? Ainda estou pensando Cara, eu acho que eu posso ser útil aqui Se quiserem meu conselho Estou aceitando qualquer coisa Sua missão vai ser bem mais tranquila sem mim Venha me buscar quando tiver terminado Ok Vamos deixar o cabeça, cara Que loucura Já que você está ajudando a minha irmã Toma cuidado para não ferrar tudo Ela não perdoa fácil É meio tarde Para isso, infelizmente Tá, vamos ver o que temos aqui Me fale do seu exército Você está olhando para ele Os cinco, contra o exército de Odin Bom, sei se contar o cachorro Caramba É Tá, mano Então agora a gente vai sozinho mesmo Sem conversar com ninguém Ah não, com ela, né Tem algo que eu gostaria de dizer Pode falar A raiva que você sente do seu irmão Eu conheço isso bem Você tem um irmão? O nome dele era Demos Quando éramos garotos Ele foi levado por dois deuses obcecados por uma profecia Os deuses da minha terra sempre costumavam matar Quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido Já era tarde demais Ele me odiava por achar que eu o abandonei Mas eu nunca deixei de amá-lo Acha que a minha raiva é irracional? Passou instantes com o Freire e já está do lado dele? Eu não estou do lado Não, só está falando de um assunto sobre o qual não entende nada Ô, mulher amarga Cara, eu preciso aprender O que liberta Esses bagulhos Eu sou um Eu sou um Eu vou tentar Eu preciso? O que é faz isso? Eu, eu e o dois Eu, eu vou tirar Pô, parece que eu tô ouvindo um... Ó, vocês não estão ouvindo também? Um bichinho de Odin? Cadê? Ali, ó. Safado. Olha, quase, hein? Ah! Tem que andar a pressionação em tudo, cara. Olá, amigo. Quanto tempo? Eu sei, Freya. Você não tem noção do quantos que eu já empreendesse. Não tem noção do quantos que eu já empreendesse. É impressionante eu não ter conseguido matar você. Como assim, mulher? Do nada? Uh! Ok. Chama do caos pra aprimorar a nossa lindeza. Mas a gente não pode usar agora. É só na loja. Deixa eu ver aqui em habilidade. Tem algumas coisas novas. Não pra você, mas pra você. Ué, o que que... Ah! Tá. Atordoamento. Dano elemental. Aumenta muito a carga de imolação obtida na habilidade. Aumenta muito o dano de fogo. Eu quero você. Interessante isso aqui, meu. De verdade. Comprar tudo, velho. Que da hora. Causa dano, mas não quebra, não. Ok. Eu já entendi. Está tentando ganhar minha simpatia para eu deixar você viver. Pronto. Estou tentando ajudá-la. Não é preciso repetir os erros do passado. Não preciso ouvir sobre seus erros. Já cometi muitos por conta própria. Opa. Opa. Então é isso. Opa. Claro. Opa. Ok. Opa. Opa. É isso. Opa. Isso. Não. Não. Opa. Opa. A gente vai embora. E variety. Não. eu sei que você quer que eu vá ir mas não vou conseguir chegar onde eu queria pelo menos não agora só que história não vai ser agora todos têm tanta ânsia de me aconselhar como se me conhecessem ou soubesse do que eu preciso a minha maior perda é culpa sua por me salvar quando eu disse que não queria era minha família meu problema eu sei você sabe acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho sim eu tenho com certeza eu matei ela simplesmente eu matei ela não tem nada aparentemente não 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 tinha visto você meu abre de novo não 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 então é um negócio mano ele falando da calliope nossa que bosta é por isso que ele cuida tanto do atreos né mano Não era necessário Caleu Caleu Não é uma pessoa Caleu 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 Estou apertando duas vezes, de maneiras desnecessárias. Oh meu Deus, tem mais, mano. Vamos descer daí, neném? Que isso? Que isso? Cara, que bagulho lindo, mano. Cara, que bagulho bonito, velho, na moral. Pode o fogo, né? Dá um recebo aí. Agora vai. Caraca. Caraca. Mano. Nossa, tinha pensado que isso aqui não é nada ainda, velho. Vou ver muita coisa ainda. Nossa, que ser impressionante. A gente tem que chegar na Torre de Bichu. Vamos atravessar o Vale. Por aqui. Eu sei a história do seu filho. Vou contar da minha filha. A serviço de um deus cruel, fui usado para destruir uma aldeia. Não sabia que minha esposa e minha filha estavam lá a perder o sangue delas nas minhas mãos. Eu jurei vingança. Isso é... Eu nem imagino. Eu vinguei o sangue delas mil vezes e queimei o Olimpo inteiro. Mas a culpa ficou. Talvez você me mate, Freya. Mas isso não vai lhe trazer paz. Acho que não é paz que eu quero. Nas vezes em que eu encontrei você, por que não quis lutar comigo? Qualquer resultado seria uma derrota. O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya. Você nos ajudou. Salvou o Atreus quando ele estava doente. Eu não queria matar você. E também não queria morrer. Entendi. Amiguinhos, porra. Caramba. O que é isso? Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Você só vai conseguir passar se destruir os Nóquins. Então tá. Ah! Seu bichinho demoníaco. Vai com salma, irmão. O louco não morreu? O louco não morreu? Que feio o bagulho, mano. Cantando. Que bizarro. Meu vilarejo. Quase não o reconheço. Eu brincava de esconde-esconde com o freire. Roubávamos pão feito com o mel do grande salão, às vezes. Na época da colheita, festejávamos até o sol. Era tudo tão simples. Por que eu tive que voltar? E lembrar de tudo isso? Não. 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 O grande salão está em ruínas. Cara, eu fiz um bagulho bem louco agora. Ah, tá. Você pode passar por aqui. Tá bom. Satei. Não. É assim. Aí. Tá bom. Coração da Freia. Podendo, hein, mulher? Não conseguiu proteger nem o filho. Pô, peraí, peraí. Aí que ela fica mais putaça, né? Ouçam os latinos. Prepare-se para o... Caramba, velho. Caramba, velho. Olha a trilha sonora, mano. Opa! Opa! Tempo, velho. Tome! 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 Tchau, tchau. Tchau. Que treta. O que Odin fez comigo não bastou. Ele destruiu todas as lembranças do meu lar. Sinta-se feliz por ter um lar para se lembrar. Né? Em Esparta, nós éramos tirados de casa ainda pequenos e educados no agogê. Era marchar ou se afogar, lutar por restos ou passar fome. Os anciãos nos espancavam até a gente não aguentar mais. De noite, todos voltavam para casa sozinhos ou viravam comida de lobo. É assim que os espartanos são criados. Caramba. Será que era real essa fita mesmo, mano? Será que é quente mesmo essa parada, hein? Tipo, os espartanos. Será que era assim mesmo o bagulho? Ô, louco, mano. Era brabo demais, mano. Tá maluco. Raça de esgramento. Raça de esgramento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, o caminho é pra lá, tem coisa aqui Aí, ó Nada demais, nenhum pru-pru também, vambora Ai, não, tava demorando, mano Cadê a regressada? Daqui a pouco já aparece Aquela fraga Bom, considerando a criação espartana, dá para entender o seu jeito Seu destino foi selado no berço O destino pode ser superado Eu achava que sim Quando as normas me contaram o destino do meu filho Eu pensei que podia mudá-lo Você sabe no que deu Normas, as irmãs do destino daqui Isso mesmo É arriscado Cara, o caminho é pra lá mesmo? Ah, tá Escudo banhado Como é que é? Ô, louco Ah, isso aqui é bom Vamos testar? Vamos testar Vamos testar Olha aí Olha lá, ele vai energizando E aí faz isso Ó, é leve E se eu segurar Ele faz isso Tá bom Cara, eu realmente achei bonito isso aqui Da hora, né? Tá O Atreus concordaria com você O Atreus concordaria com você Sobre-se Ele está obcecado por um destino que os gigantes previam Some por dois dias Enquanto tenta provar que é o campeão deles Que deve lutar no Ragnarok O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok Não há um campeão dos gigantes Groa ocultou essa parte Graças a esse campeão Os reinos são salvos no Ragnarok Só Asgard sucumbe Junto com Odin Então mesmo com a obsessão do Odin Por cada detalhe do Ragnarok Ele perdeu uma peça crucial Muito bem, Groa É Realmente O Atreus não vai ser marionete de profecia Você ainda resiste ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra Ele não é espantado Quero que continue assim É falar sobre proteger o próprio filho A minha tragédia não é lição o suficiente Lutar contra o destino É perder o tempo precioso que nós temos com eles Nunca se sabe quando alguém vai aparecer ou destruir Que droga né mano Ela não entende que o filho ia matar ela Será que ser mãe é um negócio tão assim? O filho ia matar ela E ela ainda protegeria o moleque Que bagulho bizarro É um amor tão cego assim Vocês que são mamães Comenta aí Oénergie Ainda não, ainda não Boa 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 Boaquê Boa Boa E aí consegue balançar a tocha para o outro lado que bloqueia o caminho claro daria para eu pular aqui e descer no fogo ali ah mano, já sei consegue balançar a tocha para o outro lado e queimar o espinheiro que bloqueia o caminho ué mano tá bom vai agora eu acho que dá para fazer o que eu quero vamos ver consegue balançar a tocha para o outro lado e queimar o espinheiro que bloqueia o caminho sim moça, aguenta aí não não, não dá para fazer o que eu quero não, não dá para fazer o que eu quero não vamos atravessar a ponte ainda não não dá não dá não dá não dá não dá sim um já foi, está pegando fogo vamos para esse daqui não dá para ir embora sem fazer o puzzle não tem como eu me nego vem cá ai agora agora o outro de lá eu me vivo não tá bom pô que saco velho de todas as pessoas mas justo você tem receio da guerra depois de todos os deuses que matou já que quer as demais passadas depois que eu paguei para terminar ali olha o que acontece é o que acontece tá você não enfrenta o verdadeiro cara as missões do jogo são longas hein caraca isso é muito bom velho olha é um dos capitães do último prepare-se eiae olha lá o carinha que a gente viu no trailer uh Fisky ingles em espanhol Fisky Fisky Brabo! 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 Vamos ver Ó Isso é interessante Vamos ver E ela está cabreira Que está tomando o toco É isso Toco não A gente está aqui ajudando O Kratos já explicou Por A mais B Porque não quer matar ela Mas o Chess Terrível Olha que xarope Mano E a dubladora dela é perfeita A Bia é um amor Faz um papel cabreiríssimo Meu Deus Estou ficando com raiva Da freia Toma aí E o Bia é um O Bia é O Bia é Você A Bia é Que é A Bia é Ah Hummm... Ah não, é lá mesmo. Ih cara, mas não consigo subir? Hummm... Deu certo o que? Eu consigo subir agora? Ah não, tá entendi. Puxa! Hummm... Hummm... Não tem único pesado velho. Não me diga para matar de novo. O quê? Eu mato pelo meu filho, pelos meus amigos. Mas não vou ser o monstro de alguém de novo. Você não tem escolha. Não com a dívida que você tem comigo. Não estou pagando uma dívida. Eu sempre ajudaria você. Tiraram tantas coisas de mim e eu devo só esquecer tudo. Chega! Ô pai amado, essa mulher está complicada, hein? Ih rapaz, é o bichinho. Olha que doirinho. Putz. É logo depois daquelas portas. Ali na frente. Tudo fechado para mim. Nem haxiu. Vamos lá freia, vamos ver o que você quer. Ali. Eu sinto a origem da magia que me prende a Midgard. Que lugar é esse? Minha casa. Eu nasci aqui. Uau. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus, cara! Nidhogg, olha isso! Ah, mano, cadê meu modo forte? O que tá fazendo aí? Vai atrás dela! Mais ideia! Cara, que da hora, mano! Vem, dá no reino! Mano... Ainda no caminho! Eu tenho que ir até as raízes! Eu sei! Caraca, velho! Caraca, velho! Se eu tocar a raiz de Vanahain, posso te ajudar! Eu cuido da criatura! Concentre-se nas raízes! Estou tentando! Não pode arrancar a cabeça dela, louco! Isso não me ajuda! Então melhora a registração! Caramba, morri! Consegui! Nesse caso! Rápido! Finalmente! Está livre! Em Vanahain, sim! Mas a mais, Raízes! Ela vai protegendo! Uma próxima! Mano, os dois lutando junto, velho! Que absurdo, cara! Que absurdo, cara! Não dá tempo! Não dá tempo! Não dá tempo! Por que está mirando ali? Tira seu machado nas flechas! Opa! Isso! Derruba ela! Não dá tempo! Cara, que boss fight maravilhosa! Mano! Parou! É a Freya que está me ajudando, velho! Que louco! Tipo, é eu que comando ela agora! Ou não? Vamos! Tá preparando uma taca! Só despeçam! Ela ataca pelas lendas do reino! Ela ataca pelas lendas do reino! Estou vendo! Minhas flechas ampliam os seus ataques! Vai! Atenha fogo pra cair! Usa a sua lâmina! Queima ela logo! Agora é a lâmina! Meu Deus, velho! Não sabe o que fazer! Saquei! Demorou, mas saquei! Isso! Tá funcionando! Estava desesperada! É! Prepare-se pro QBR! Se ela preparar o ataque, não vai ter que parar! Estava desesperada! Calma, Freire. Tá quase. Está bravo! Não vai durar luz! Vamos terminar isso! Está abrindo a barreira! Prepare-se! Boa! 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 No caminho Nossa Meu amigo Isso é uma boss fight Caraca Mano, não vejo a hora que todos vocês joguem isso, galera Sério, na moral Não, na moral Caraca, velho Que boss fight incrível Eu sou ruim pra caramba e deu bom Imagina a galera que manja mesmo, né De jogar Eu sou ruim Saia da minha vida! Puta vitória, hein, Freya? Da hora, velho. Eu consegui. Ah, que legal. Achava que era tatuagem isso aí, mano. Não era. Não era assim. Está feito. Acabou. Acabou. De verdade. E agora que já tenho o que buscava. Eu acho... Que é o momento... Em que eu perdoo... Ou mato você. Caraca, brother. Já se decidiu. Ah, Freya. Na moral, mano. Olha tremendo, mano, a boca dela. Para ser honesta... Eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tem uma parte de mim... Que está tão... Furiosa! E sempre vai estar. O ódio... Nunca vai passar. Mas não. Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. Caraca, velho. Isso aí, Freya. Porra, mano. Nossa, que momento épico, bravo. Olha... Tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não para mim. Não por isso. Caraca, mano. Que momento épico. Não me arrependo de ter salvado a sua vida. E nunca vou. Cara. Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Nossa, que momento épico, cara. Meu Deus. Meu Deus. Cara, o Kratos está muito maduro, velho. Cara, que momento. Meu Deus. Opa. O amuleto é um item único com engastes expansíveis para encantamentos. Ele pode ser aprimorado para desbloquear mais engastes. Então, vamos lá. Agora a gente tem o amuleto. Olha aí. Boa. Resistência, ok. De Midgar. Legal, cara. Dá para aprimorar. Aumenta o dano de todos os ataques e habilidades à distância do Kratos com base na recarga dele. Ah, legal, mano. Ok, ok, ok. Cara, que incrível. Que momento incrível. Agora que eu sou. Eu mesmo. Olha aí onde derroga. Acho que devo encarar, né, Birgit? E depois disso? Eu não sei. Faz muito tempo que eu não tenho escolha. Que legal. Me deixa digerir isso. Pô, aí sim, mano. Só acho que ela devia ter ficado com aquela roupinha da Valkyria, que era muito mais linda, né? Nossa, sério, mano. Esse momento foi épico demais. Opa. Caraca, olha aí. Vocês podem pausar para ler, tá, pessoal? Aqui, pausa, lê. Pausa, lê. Opa. Ah, é com ela, então. Agora sim a gente controla ela. Legal. Olha aí. Que lindo. Será que futuramente no endgame a gente vai poder selecionar quem é o Companion? Seria incrível isso. Olha lá, ó. Dispare flashes encantados em inimigos congelados ou em chamas. Beleza. Incrível. Olha a freio ajudando, mano. Inimigos à esquerda. Maravilhoso. 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 Mande lembranças para o Odin. Não é que eu queira ficar bravo com a freio. Ele é o meu irmão. Por metade da minha vida, ele foi a pessoa mais importante para mim. Opa. Nova área revelada. Ok. Ok. Achei que eu tinha ouvido alguma coisa. Essas plantas são iguais às que vimos antes. O gelo deve acabar rápido com o veneno. E isso também funciona. Nossa. Cara. Não dá nem tempo, mano. A gente está num lugar que não tem nem como passar. Espera aí. Vamos lá que agora vai dar bom. Não é que eu queira ficar brava com o freio. Ele é o meu irmão. Por metade da minha vida, ele foi a pessoa mais importante para mim. Essas plantas são iguais às que vimos antes. O gelo deve acabar rápido com o veneno. Mas, e aí? E aí? Cara. Não sei. Olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Caramba. Santa Mônica não desperdiçou criatividade, mano. Muito bom. Não, não. Não, não. Cuidado, são lampejos. Manifestações poderosas de magia única. Espera aí, espera aí. Tem um negócio que eu vi. Ah, está lá em cima. Vamos lá, lampejos. Eles têm que acertar neles com a freia. E depois mandar um ataque, rapaz. Interessante. Vou pensar nesse lugar como o meu lar de novo. Depois de tudo o que houve. E esse bagulho de vento? Não temos o equipamento. Pô, tem um bang ali, cara. Como é que eu subo? Olha lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ué. Não entendi qual seria o caminho pra pegar aquilo Não ainda Provavelmente a gente vai ter que ter outra coisa Pra usar aqui Pra subir Uou Cara, que absurdo A migração leste É exatamente como eu me lembro Pelo menos o reino não foi tomado por predadores e invasores Ainda há coisas pelas quais lutar aqui Algo para defender Mesmo depois de tantos danos Talvez isso valha para o Freyr também Fica quieta Freyr Tirar uma foto aqui Agora sim Mano, que lindo, cara Olha, o reino ganhou outra Nossa, outra cor, outro tudo E vocês viram, mano, Skull e Hatt passando correndo Atrás só da lua Tchau, tchau Eu vou ver o reino ganhou outra coisa E aí O que é isso? Caraca, tudo aqui é cabreiro. O que não pode atingi-lo sem destruir a mãe? É uma coisa grande e vulgosa. Não tem como errar. Tá. Cada hora fica mais interessante. Pega fogo aí, doido. Pega fogo aí, doido. Caraca, tudo! Caraca, tudo! Caraca, tudo! Caraca, tudo! Caraca, tudo! E aí, Freia? 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 Eu não sei onde ela está. Não, volta. Eu não sei onde ela está. É difícil buscar perdão sem sentir que você merece. E aí, Freia? E como atravessaremos? Use várias flechas encantadas. Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o espinheiro. Fogo, né? E aí, Freia? E aí, Freia? Ah, será que isso aqui tem a ver também? É. 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 É isso mesmo. Tá, eu acho que é isso. 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 A película 19 eí', Pa. eu acho que sim! Eu acho que você faz isso. Eu acho que é isso. Da esquerda! Esquerda! Ataque com o escudo! Lanca! Ele evita todos os ataques! Já vai, gato! Mais um freio! Boa, garota! Boa, garota! O que o meu ex-esposo me ensinou foi que uma alma pode mergulhar bem fundo na escuridão. Ele falou que pouparia o meu lar se eu me casasse comigo. E o tomou do mesmo jeito. Espalhou o meu povo ao vento. Talvez esteja na hora de alguém impor meu limite. De alguém fazer a profecia da Groa se realizar. Eu não quero uma guerra freia. A guerra é terrível, Kratos. Mas algumas coisas são piores. Sabe que se atreve correr para o Ragnarok, pode não conseguir detê-lo. Eu vou. E se falhar? Amor. Eu vou. Preparar o meu para sobreviver sempre, se eu preciso. Hã! Oh meu Deus do céu. Cara, não estou sabendo fazer isso funcionar como deve. Beleza, vamos. Aqui a gente já veio aquela última vez. Freya, você podia me ensinar como resolver. Imaginei. E o que vai fazer agora, já que não vai para a guerra? Eu não sei, mas não vou pôr em risco o Atreus. É melhor pensar rápido, a menos que queira que alguém escolha para você. Vamos? Como nunca antes. Nadia? É mesmo você? Enfim, voltou para a gente. Sim. Vamos festejar. Você recupera o trono. Reconstruímos. Nós contra o mundo, né? Como nos velhos tempos. Eu... Não vou ficar. Como assim? Você está aqui. Talvez juntos a gente consiga recuperar o que é nosso. Eu acabei de recuperar o que é meu. Eu tenho coisas a fazer. O cara é loucão, mano. Você viu o que sobrou do reino, né? A gente importa tão pouco assim para você? Duvida da minha lealdade? Vanaheim virou as costas para mim. Ah... Você ainda não esqueceu aquela coisa... Era meu dever. Salvar todos que conseguisse do nosso povo. Minha responsabilidade. Você não levou a sério antes e, pelo jeito, ainda não leva a freir. Acha que é um jogo para mim? Sim. A gente perdeu tudo para aquele louco que você chamava de marido. A família dele atiou fogo em mim. Como você esperava que eu reagisse? Como meu irmão? Como o garoto que me apoiava sempre que eu precisasse? E que eu sempre apoiei, mesmo quando as decisões dele eram egoístas? Eu esperava que fosse atrás de mim. Que mesmo magoado ou zangado, você não me abandonasse quando eu mais precisava. Freia, por favor. Dói pedir desculpa, né? Achei que estava morto. Sofri todo esse tempo pensando nas coisas horríveis que te falei. Você faz ideia de como foi? Saber que o meu egoísmo feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? Te abandonar? Ah, Freia. Eu fiquei de luto. Eu senti tanto a sua falta. Ah, mano, que da hora. Eu a sua ainda vi. Mas não vou ficar presa a outro reino agora que finalmente estou livre. Vou enviar ajuda. E eu vou voltar. Eu prometo. Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Ah. Faça o que precisar. É. Não tem nada melhor para fazer aqui do que xeretar lavagem de roupa suja dos outros? É. Não tem nada melhor para fazer aqui do que xeretar lavagem de roupa suja dos outros? Espera aí Tá Opa, missões secundárias Se me permite, como um viajante acabou seguindo o meu irmão? Eu tava acabado quando ele me achou A única verdade que eu seguia Era mentira O Lord Freyr me deu um novo rumo Uma coisa real para acreditar Esse é Freyr, o senhor das segundas chances Ele me salvou Me deu uma família Um propósito E eu morreria Por essas coisas Obrigada Ele tem sorte por ter você Tá O Lord Freyr Achou ela quase morta Deixa eu só ver aqui Como é que é? Pomos novos, olha aí Uau Aumenta a força do machado Isso afeta o dano da arma Para todos os ataques Legal, hein? Legal, 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 legal Deixa eu ver você Agarraram o inimigo atordoado Ok Mano, você Mano, você, velho Mantenha ele afiado Que ele te mantém vivo Tá Lâmina do caos Aumenta o atributo rúnico Cara Deixa eu só ver uma coisa Deixa eu só ver uma coisa Vamos melhorar você primeiro Ainda me deve a história Ainda me deve a história De quem fez essas belezas E esse pomo Concede dádiva de força O que a gente está usando Aumenta o dano Que a condição de fogo Causa aos inimigos Putz, esse aqui é muito bom Só que esse aqui já está No nível 4 Olha aí Dá para melhorar Cara Escudo Opa Eu não gostei muito Desse último escudo Que a gente usou Não Eu vou Voltar Com o nosso bonitão Vamos fazer com que sofram Vamos perder a cabeça Cara Dá para melhorar ele muito Ainda Tá Por enquanto Deixa assim Alguma coisa especial A armadura que a gente está usando Está de boa Itens especiais Encantamento Aumenta a resistência A cegueira Não Cara O que é isso E para a lei de freia Está procurando Está procurando o que Fica na sua Aí mano Pedra de ressurreição Superior Não consigo criar Já temos Eu acho E agora Para a deusa Usar a pedra de fúria Recuperar duas flechas Únicas Mano Tem bastante coisa Por enquanto É isso Sem Reembolso Tá Vamos lá Para o que seria Eu acredito A missão secundária Mas antes Vamos conhecer as pessoas Opa Mais missão secundária Se concentre Você tem que tecer Isso mais apertado Oi Que bom que você Conseguiu ajudar ela Seja lá Como tenha sido Eu ainda não sei Se entendo você Ou qual é o seu objetivo Mas Enquanto você cuidar dela Eu cuido de você Tá Então nós temos Uma missão secundária Aqui Ele não E uma missão secundária Aqui Vamos lá O que foi? Eu passei muito tempo Consertando coisas No delta do rio Quando o exército Do Odin Chegou na cidade Eu saí de lá Mais rápido Que um Tatsworn Com o Rabin e chamas Mas estava Tão abalada Que deixei Umas coisas Insubstituíveis Para trás Que coisas Insubstituíveis Só uma coisa Na verdade Um orbe Eu ficaria muito grata Se você achasse ele O que é isso? E se você achar Uma das minhas peças De armadura velhas Enferrujadas E lindas Eu vou usar O que der Para criar uma coisinha Especial Para você Que orbe é essa? É só trazer aqui Que você vai me deixar Mais alegre Do que um dia de sol O orbe misterioso Não esquece de procurar Minha velha armadura Eu conserto ela Para você De graça Cara Que tipo de orbe Estamos procurando Espera aí Então vamos lá O orbe misterioso Lunda falou Lunda falou Sobre um orbe Que ela quer De volta Mas não disse Nada sobre a origem dele Ou para que serve Beleza Ele não está muito longe Acho que dá Para a gente Ir de boa E A armadura Dela Aqui A Anan Lunda Falou sobre uma armadura Quebrada No delta do rio De Vanaheim Se encontrarmos Os pedaços Quebrados Da armadura Talvez ela consiga Consertá-los Então Deixa eu ver Ache as braçadeiras Quebradas Ache o cinto Quebrado E ache a couraça Quebrada Depois que a gente Pegar os três A gente vai poder Confeccionar Cada uma das peças Beleza Depois a gente Faz a missão Dos outros Deixa eu ver Aqui no mapa É Vambora Eu sei onde podemos Procurar um portal Sigam-me Vocês dois parecem Estar se dando bem Desde o fim da missão Posso ter esperança De que essa aliança Seja longa? Parece que temos O mesmo inimigo Kratos Você não pode aceitar Que o Ragnarok É inevitável Mas é esperto o suficiente Para saber que Odin É uma ameaça Juntar forças É a nossa melhor chance De sobreviver Ao que está por vir Concorda? Sim E sobre a proposta Do Brock Consegue imaginar Dois ex-inimigos Vivendo sob o mesmo teto? Não vai querer Mais se vingar? Ainda vou me vingar Mas não de vocês Tenha minha palavra Aê Caramba Freya se junta Ao Kratos Aliança com Freya Desbloqueia Novos equipamentos De combate E uma árvore De habilidades Única Para ela O uso que ela faz Das flechas sônicas E encantadas Oferece Novas opções De combate Olha aí Cara Olha aí Nossa Que animal Que animal Que animal Que animal Olha aí Invocação Rúnica Dela Tá bom Tá bom Tá bom Já estou sabendo Ok Mentira Que tem armadura Da Freya Mano Ah não Mano Mentira A árvore A árvore De habilidade Da Freya Também Então Pera aí Nossa Nossa Caraca Velho Olha que lindo Galera A gente tem O vestido Da bruxa Maltrapilha Que é a roupa Que ela utilizava No Jogo De 2018 Temos o vestido De guerra Nossa Brabíssimo Brabíssimo E a tônica Da promessa De agonia Que é o que ela Tá usando agora Na moral A gente vai usar Isso aqui Você é louco Isso aqui é lindo demais Acessório Vamos lá Deixa eu ver Uma pedra de saúde Ou de fúria Recupera Reduz Recarga De imunicação Única Aprimoramentos Recuperam Mais flechas E reduzem Mais A recarga Tudo tá Grau 1 Aumente muito A condição Aplicada Pelas flechas Rúnicas A primeira flecha Causa mais Dano Tá Você Ataques Corpo a corpo Quando eu Fito Por sono Que é Autodamento Adicional Você Inimigos Mortos Por uma flecha Rúnica Explodem Causando Dano Moderado Ao redor Deles Isso é Bom Fecha Sonhos Que faz Uma condição Maior Faz Encantados Que faz Uma condição Maior Isso aqui Mano Armadura Da freia Nossa Que lindo Isso é Louco Habilidades Habilidades Da freia Vamos Lá Aquele lance Que ela Prende Os Outros Isso é Ótimo Muito Bom Na verdade Quando a gente Derruba Ela Prende Será Que a gente Vai jogar Com ela Também Igual Com o Atreus Pô Animal Nossa Mano Ela usa As asas Meu Deus Cara Isso Está Muito Bom Nossa Como Isso Está Muito Bom Meu Deus Vamos Ver O que Mais A gente Consegue Fazer Chegar Perto Bater Tá Caramba Caramba Tá Esse aqui É brabo Você Meu Neném Tá Cara Esse lance De armadura Da freia Está Muito Foda Tá Mano A gente Não Deixa eu Ver uma Coisa Acho Que a gente Está Indo Pro Caminho Tá Indo Pro Caminho Certo Velho A missão Secundária Está Aqui Embaixo Como é Que É Aí Pô Agora Sim Caramba Velho Explore O santuário Elfico Não Agora Não Puta Merda Ai É missão Que não Para mais Velho Mas a gente Está no Orbe Cara A gente Está no Orbe Pior que é Por aqui Meu Decidiremos No portal Se tirarmos As videiras Esse barco Vai levar Até lá Lembra O que Fazer Cara Eu ainda Não sei O timing Na moral Ó Mandou Ali Mandou Aqui Ah Eu Tá Tá Só Quero Saber Se Eu Tô Indo Para Para o Lugar Certo Mano A gente Vai Entrar Aqui Será Que vai Chegar Aqui Mano Eu Não Quero Ir Para a Missão De Alphine Agora Então É Fato O Tire Está Vivo Sim Ele Não Está Perfeito Anda Dormindo Num Armário De Vassouras Mas Vai Melhor Como Acharam Teve Muito Aver Com O Fato De O Atreus Ter Descoberto Como Acessar As Profecias Exclusivas Dos Gigantes A Gente Só Ficou Sabendo Delas Quando Tor E Odin Apareceram No Lar De Vocês Ainda Está Parece Que O Ataque Foi Uma Distração Pro Odin Poder Falar Com Atreus No Particular Odin Ficou Sozinho Com Seu Filho Ele Disse Sobre O Que Falar Sim Ele Disse Que Odin Convidou Ele Para Visitar Asgard Para Ajudá-lo A Encontrar Respostas As Respostas Que Ele Busca Enquanto Corre Para O Destino É Preocupante Bom Se Falar Com Ele Portal Místico Está Adiante Se Não Eu Tenho Um Assunto Para Tratar Mais Para Frente No Rio Seria Bom Ter A Sua Ajuda Ou Podemos Investigar O Santuário Élfico No Deserto De Alfheim Se Quiserem Continuar Explorando Precisamos Tirar Aquele Tronco Sim É Isso Que A 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 O Que É Isso O Brasão Diz Kir Ele Não Era Tão Esperto Quanto Pensava Vamos Explorar Velho Agora Podemos Explorar E Talvez Corrigir Cara A freia Como companheira Isso Eu não esperava Nunca Velho Mais Nunca Deixa eu ver Onde a gente Está No Mapa Acampamento A gente Está indo Caraca Mano Volta 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 Por Opa Esse O caminho Que a gente Quer Eu Acho Que Que Estão Pertente É Essa Deixei Uma Coisa Para Trás Perto Da Cachoeira O Lugar Do Seu Casamento Por Você Quer Voltar Lá Para Me Libertar Dos Laços Do Meu Casamento Que De Asgard Acho Que Cortou Isso Há Muito Tempo Não Completamente Não O Suficiente Nos Quire Cara São Muitas Missões Secundárias Depois Freia Prometo Que a gente Vai Fazer Tudo Mano Meu Meu povo Se Estabeleceu Aqui Há Muitas Eras Muita Gente Viajava Até O Santuário De Adoração Por Ele Mas Aí Os Aesir Vieram E Só Sobrou Isso Pô Tá Aqui Na Nossa Cara Ó Bom Depois A gente Pega Ele Ó Uma Fenda Vocês viram Ali em cima Uma Fenda Opa Tem um lance Louco Ali Depois 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 Caralho Caraca Mano Tem Bastante Coisa Nossa Que Delícia Cara Tem Muita Coisa Para Fazer Uma Coisa Que Seu Inmaltice Os Aesir Queimaram Ele Sim Ainda Não Estávamos Em Guerra Mas As Relações Com Os Vanir E Os Aesir Estavam Hostis Há Muito Tempo O Freir Se Convenceu De Que Compartilhar Nossa Magia Com Eles Melhoraria A Situação As Técnicas Vanir Para Colheitas Fardas O Que Alimentaria Todos Os Aesir O Agradecimento Dele Foi ser Incendiado É Verdade Vamos Ter Que Parar Por Aqui Tá Mano Algo Interessante Bicho Calma Caraca Mano Pareceu Armadura Nova Couraça Perdida Ah Essa Aqui Que É Armadura Da Mulher Mano Couraça Perdida De Lunda Olha Aí Tá E Ela Vai Conseguir Fazer Essa Armadura Pra Gente Tá Bom Armadura De Pulso Tá É Marromeno Mas Beleza Espera Aí Acho Que Tinha Outra Coisa E Como Se Conhecer Ah Eu Não Posso Ficar Divulgando Coisas Da Gilda Você Tem Que Respeitar Os Segredos Como É Digamos Que O Brock E Eu Sempre Tivemos Interesses Em Comum Tipo Fazer A Gente Se Meter Em Encrenca E Tirar Vocês Delas Toda Hora É Isso É Só Meio Verdade Tá Isso Responde A Sua Pergunta É O Bastante Eu Acho Brock Se Que Nem Você Imagino Que Vocês Se Conheçam Da Gilda Quem Sabe Ou Talvez Eu Só Tenha Ensinado Uns Truques Para Ela Quando A Gente Tomou Umas Ou Talvez Eu Tenha Ensinado A Ele Você Não Conhece A Gente Espertinho Tá Tá Bom Aqui Mano Aqui Tem Um Lance Já Pra A Gente Dar Uma Explorada Puto Bichinho Ah lá Tá De Frente Com A Gente Bom Depois A Gente Explora Esse Lugar Vamos Atrás Do Orbe Dela Vai Vambora Cachoeiras Estamos Perto Deve Ter Um Portão Mais A Frente É Um Portão E Tanto Você Sabe Como Passar Por Ele O Portão Do Peregrino Eu Posso Abri-lo Só Temos Que Encontrar O Angulo Certo Cara Não é Aqui Que eu Quero Vir Mano Ainda Não é A sua Missão Freire Miner O que você Lembra Dos Zayzir Se Voltando Contra Freire Ah Ele Certamente Não Merecia Os Zayzir Era Um Peraí Era um pouco disciplinados E pacientes Para a sutileza Da feitiçaria Dos Vanir Então Quando as Coisas Deram Errado Eles Colocou Então Freire Era um Convidado Quando Odin Queimou Ele Não Exatamente O Odin Não Peraí Cara Peraí Eu sei Que sua História Tá Da Hora Ele Viu O Potencial Da Magia E Queria Saber Como Melhorar Os Rendimentos Das Colheitas Foram Alguns Aesir Amargos E De Pouca Visão Que Amarraram E Atearam O Fogo Nele Como Punição Pela Suposta Sabotagem Dele Obviamente Ele Sobreviveu Na Verdade Ele Aproveitou A Chance Para Escapar Mas Uma Afronta Dessas Tornou A Guerra Inevitável O Freyr Não Foi O Mesmo Pelo Menos Por Um Pouco O Jeito Tranquilo Dele Foi Substituído Por Pesadelos Paranoia E Revolta É Compreensível Não Justifica O Que Ele Disse No Meu Casamento Mas Eu Entendo Por Que Ele Sentia Raiva Cara A Cara A A Gente está Longe Para Dedéu Não Faz Sentido Caraca Mulher Onde Você Escondeu Esse Orbe Que Doideira Freya, eu sempre quis te perguntar uma coisa O que foi que o Rintor sussurrou pra você? Quem? Rintor, o filho do Tamur, o construtor Que se disfarçou e construiu o Muro de Asgard Ah, sim Uma das muitas ocasiões em que o Odin me envolveu em uma aposta sem eu aprovar Quem dera esse fosse o pior dos hábitos dele como marido Que aposta? Cara, eu já contei essa história E agora ela mesma pode contar Não há muito a dizer No início eu não sabia de nada Certamente porque o Odin não esperava perder a aposta Um construtor misterioso teve que construir o Muro inteiro em três viradas de estação Duas, foram duas Se ele demorasse não ia receber nada Mas se terminasse ia ter direito a uma audiência com a rainha Eu descobri tudo quando o Odin entrou no nosso quarto Eu lembro dessa história O nome dele era Rintor Ele sorriu ao me ver e, como você disse, sussurrou no meu ouvido Ele disse que os Aesir tinham matado o pai dele e queria saber se queimariam por isso um dia Eu lembrei que eu era Aesir também agora Ele me olhou como se soubesse que isso não era bem verdade e seguiu falando Ele disse que havia deixado uma falha na parte de trás da torre do reino de Asgard Sabia! E como a gente pode usar isso? Não aproveitamos, ele disse que o Swart saberia o que fazer E se o Swart está perto do Muro de Asgard? Então já chegou o Ragnarok É, explode Queria que tivesse outra maneira Caramba Com certeza isso aí vai ajudar a gente lá na frente Mano, eu estou sentindo que eu vou ter que fazer a missão da Freya Para conseguir passar por isso aqui E chegar onde a gente quer Então vamos dar uma olhada aqui Favores Apesar do que ele fez em Midgard O Atreus ainda gosta de você Eu sei Eu também criei um filho Pode ser difícil acreditar Mas ele era bem parecido com o Atreus nessa idade Adorar Pô, mano, em todos os lugares eu vou ter que passar por aqui Não estou entendendo, mano Os caminhos que eu vou ter que tomar De verdade Ó, essa é a missão da Freya Essa é a missão do Orbe E o mapa não abre A gente meio que fica preso aqui onde a gente está Ele queria E estava sempre frustrado Porque nunca conseguia a aprovação dele Não importa o que fizesse Ele desabafava bastante comigo Procurava o carinho que o pai negava Acho que isso também pode ajudar o seu filho Ele fez amizade com o outro anão O irmão do azul Ah Bom, se o Sindri já está cumprindo esse papel Acho que ele não precisa mais de mim, não é? Eu não quis dizer isso Era sarcasmo Em cima! Cuidado! Opa! Ah, regressada, mano! Boa! Boa! Boa É a primeira regressada que aparece? Uou Ah, melhoraram isso aqui O que houve? Eu morri E você vai lhe ajudar É claro, Gunnild Mas com que fim? Quando o Zenger e Ar rieram Procuramos um modo de enfrentá-los Eu sugeri Magias Eu entendo o seu desespero, mas Isso foi tolice Claramente Por sorte eu fui assassinada antes de corromperem a minha mente Também Tem que libertá-los É claro Tá Magia Sader Corrompe sem dó Aquelas pobres almas Devem estar em agonia Então daremos um fim neles Daremos Mais tarde Vamos lá F FRP As almas dos meus amigos Continuam de mim Não é? Cara, ficou bem legal Esses espíritos agora Eles eram bem zoadinhos Era tudo igual No jogo anterior Capricharam Legal Como será que a gente faz Para subir lá Não dá Não com as videiras no caminho Opa Não Continua Tá Um sumiu Não, cara Não, cara Beleza Daqui a pouco A gente vai lá É o R E o P Que tá faltando Acho que é isso aí O R e o P Eu vi que tem um no Rio Ou bem próximo do Rio A gente pode ir lá depois Depois não Agora mesmo Ai Olha o dano Uma peça de armadura Com a marca da Lunda Pena que tá danificada Mas é uma bela peça Porque deixou pra trás Acha ela suspeita Se o orb que ela quer É importante Não teria deixado pra trás Hum Talvez Beleza Pegamos uma Deve haver saber Nesse canal Nós temos que achar Olha lá Isso aqui não dá pra ver Se deu bom O ideal é ir pro outro lado Olha Você achou partes Da minha armadura Eu vou deixá-la Nos trincas Mas você bem Podia achar O meu órgão Já que eu tô fazendo Isso de graça E tal Eu vou pegar Seu orb Calma Falta só o R Agora Olhando assim Eu não consegui Achá-lo ainda Mas a gente vai Vambora Por favor Dê um fim ao sofrimento Calma mulher E aí Como é Estar de volta É como se eu nem Tivesse voltado Está tudo diferente Sou uma estranha Aqui Eu sei como é A palavra ruim Apareceu ali Está vendo? Mekin Chegaremos ao local Do casal Tá Isso aqui É pra missão Mano Isso aqui Eu acho que vai ajudar A gente Em tudo Eu só não estou conseguindo Ainda achar O R Ali Olha aí Escondidíssimo Não 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 alcanço Não alcanço Cara Eu não alcanço Espera aí Deixa ela encher As flechas Cara Eu estou enrolado Vai ter que ser uma lá Três Não dá Caraca Irmão Ah Eu acho que dá pra fazer Do outro lado Nossa Calil Vacilando demais Mano Burro Nada Ué Ué Cara Ficando cabreira Com isso aqui Já Mano Mano É bizarro Isso aqui Você sabe que eu teria vencido O que Antes Ah pronto Se o Atreus Não estivesse lá Talvez Podemos repetir Saber com certeza Enquanto Prefiro não fazer isso Imaginei que não Caras Caras Eu acho que aqui É isso Tudo que tínhamos pra fazer Nesse lugar Eu acho que a gente fez E aí agora É ir fazer a missão Do casamento Talvez Ou do orbe Né Que agora que abriu o caminho Eu acho que ambas as missões São pra aquele lado Lá Será que? Que entra Jamais Né Isso aqui Também Eu acho que não quebra Deve ser algum dispositivo Tá Mano Mimir Eu nunca perguntei Como foi perder Sua cabeça Quer que eu diga o que? Que fez cócegas? Só curiosidade Se você quer rir da minha dor Vai ficar decepcionada O corte do Kratos Foi rápido e certeiro Não foi, cara Eu não senti nada Que pena Que pena Caras Eu vou explorar isso aqui Te prepara e apara Ataque vindo por trás Ataque vindo por trás Que pena Ataque vindo por trás O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu estou lutando para ele Ataquei pecaras! Tem mais? O que é? Está do outro lado, acho, encapetado. Está lá embaixo. Se a música está rodando, é porque tem inimigo ainda. Não. Opa! Safado. Ali. Estou vendo o cálice. É uma denúncia do meu povo, feita no meu casamento. Olha como as secundárias são grandes, galera. São enormes. Algo interessante, bicho. Nada demais, bicho. Era da cerimônia? Um símbolo de reconciliação. O que é? Nós bebemos do cálice do amor até não aguentarmos mais. Naquela noite, eu contei para ele que queria um pedido de desculpas do Freyr. O Odin me garantiu que ele seria a única família que eu iria querer. Eu. 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 Cara, eu não vejo um caminho pra variar, né? Ó, é por ali, ó. Cara, como que eu vou chegar ali? Ah, ali, ó. Tá, essa aqui... Ai, não! O veneno, mano, o veneno. Vamos lá, ela vai fazer o ventiço e as coisas vão mudar pra gente poder chegar até lá. Aí, já aparecemos lá. Ó, foi até bom ter morrido aí, ó. Vamos, Freya. Antes, a gente já tivesse resolvido na porrada, né, mano? Ô, mulher enrolada. Tá melhor? Não. A dor só aumenta. Eu nunca vou me libertar disso. O que mais eu tenho que fazer? Quanta dor, hein, mulher? É o filho, é o marido. Que família problemática. É o irmão. Caraca. Isso aí, Creitão. Namora ela, Creitão. Está pronta? Ali está. O meu último vínculo com Asgard. Nós enfiamos a espada no Pilar juntos. A espada foi forjada para a cerimônia. Um símbolo da nossa união. Mouna. Força, mulher. Mouna. Mouna! Mouna! Feridas profundas formam laços fortes. O idiota disse isso durante os votos. Odeio quando ele tá certo. A Asgard tem uma parte de mim que eu não posso tirar. O laço com o meu filho. Com as Valkírias. Aquele reino não é só do Urdim. É meu também. Agora vai, Mona. A dor causada é dele. Não vou continuar com ela. Essa espada não carrega mais nosso legado. Mas será o meu. Um uso bem mais adequado. Duas espadas. Olha aí. Irado. Ganhamos um troféu. Legal. Nova espada desbloqueada. Personalize equipamento da Freia. Olha aí, cara. Essa mulher não para de inovar, mano. Olha lá. Ah, usa dano de Bifrost. Legal, legal. Quero. Pode equipar e pode melhorar aí. Cara, o jeitão dela parada, assim, com os braços, mó da hora. Armadura? Outra armadura da Freia? Olha. Vestes costuradas para o dia em que todos os olhos estiverem em quem usa. Cara, que louco. Essa daqui ainda é a mais bonita, mano. Tá legal, hein? Vamos equipar um pouquinho isso aqui para ver. Galera, e é isso. A gente vai encerrando por aqui no episódio de hoje. Terminando a missão da Freia, né? Agora, provavelmente, no próximo capítulo, a gente vai fazer as missões da Luda. Lunda, né? Para poder pegar a armadura, poder pegar o Warby que ela quer. Vamos ver as coisas que vão rolar ainda. Muito obrigado a vocês que acompanharam comigo. Desculpa estar falando um pouco mais baixo, que como eu falei para vocês, né? Já é quase... Está quase amanhecendo aqui. Mas, na próxima eu tento gravar durante o dia para a gente poder extravasar mais. Obrigado pelo carinho, pela força. Próximo episódio logo está aí. Espero que vocês estejam gostando. Comenta aí, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.